O Ader Teixeira Magalhães foi preso pela PM após tomar de assalto duas mulheres no Núcleo Cidade Nova. Das vítimas, ele conseguiu roubar celulares. De acordo com o delegado, o Ader utilizava uma moto na ação. Ele seria usuário de drogas e a polícia acredita que os objetos roubados seriam para comprar entorpecentes. Ele furtou o celular de uma menina aqui no Núcleo Cidade Nova. A polícia diligenciou e conseguiu capturar. Quando ele chegou conduzido aqui na delegacia, curiosamente, ele foi apontado por uma outra vítima que aguardava para registrar a ocorrência. Essa vítima o reconheceu também como tendo roubado o seu celular cerca de 30 minutos antes da apresentação. Então, ele foi preso em flagrante, tanto em relação ao furto do primeiro celular, quanto em relação ao roubo do segundo celular. Como é que ele agiu? Ele, usando a motocicleta da mãe, abordava a vítima de forma furtiva e tentava puxar o celular. Se a vítima reagisse, ele usava de violência, tomava mediante força e grave ameaça. Tudo indica para trocar por entorpecente. Ele é usuário de crack. Ele é usuário de crack.